Galera, vamos lá falar sobre esse assento aqui da marca ERC, né? Uma marca bem conhecida aqui em nosso país. E eu vou mostrar pra vocês o modelo do assento da marca ERC. Esse modelo que é o modelo envolvente, tá? Modelo envolvente aí. Que é um modelo bem conhecido, um modelo que tem bastante saída aqui na loja. Então pra você que quer comprar esse produto, ou você que quer vender esse produto na sua loja, e quer ver como é realmente o produto através do vídeo, que você vai ter as informações e todas as imagens aqui em detalhes desse assento, tá? Olha aí, ó. É um assento... Ele é todo preenchido, galera. Ele é todo preenchido, tá? Ele não é aquele modelo de assento vazado, né? Que tem uns modelos que ele é vazado, né? E tem umas veias aqui, ó, né? Alguns modelos que ele é vazado e tem umas veias. Esse aqui já é todo preenchido, tá? O modelo da ERC. Olha a espessura dele aí, ó. Então todos os detalhes aí, pra quem for comprar o produto, já vê como é o produto, já tem certeza se vai atender ou não. É o que você precisa. E ele é um assento preenchido, mas ele não é almofadado, tá? Ele é um assento durinho. Ele é duro, ó. Vou apertar aqui pra vocês observarem, ó. Ó. Ele é duro. Tá? Ele só é preenchido, mas não é almofadado. Então assento duro aí, tá? Só é preenchido mesmo, viu, galera? É um assento aí, que é chamado de assento universal, que é aquele assento redondo, né? Pra vaso desse modelo aqui, redondo. Nessa vez tem aqueles vasos sanitários, aquelas bacias retangulares, tá? Esse aqui só serve pra o vaso redondinho, tá? O vaso oval, né? Que é o mais comum e que a gente encontra nas casas. Então tem que ter muito cuidado pra você não comprar o errado. Se ele for desse formato aqui, ele pega em qualquer vaso oval, tá? O vaso comum aí. Que é o mais usado nas casas, tá bom? Então assento é fácil de instalação, galera. Ele já vem com os parafusinhos, ó. Os parafusinhos pra poder fixar ali no vaso sanitário, tá? Esse aqui é da cor branca. Que ele tem de várias cores, né? Cinza, bege, várias cores aí disponíveis no mercado. E gostei muito desse assento, tá? Gosto mais desse preenchido do que daquele vazado, né? E é um assento muito bonito. Olha o acabamento da tampa dele, ó. Ele tem um desenhozinho aqui na frente, tipo uma linha, um desenho não, uma linha relevo aí, ó. Parece no S, ó. Tá vendo? Faz assim. Então ele tem esse detalhe aqui que já deixa mais sofisticado o produto, tá? Então assento aí da ERC, assento envolvente. Você quer comprar esse produto, já sabe como ele é. Já tem as informações necessárias, tá? Ele vem com ganchinho aí pra quem tem loja, pra poder pendurar, ó. Olha que bacana. Inclusive esse aqui tá até... Deixa eu ver se dá pra ver melhor nesse aqui, ó. Olha aí. Show, né? Então assento aí envolvente da marca ERC. Ele também tem um assento almofadado, tá? Depois eu posso estar fazendo o vídeo do almofadado também. Da marca ERC. É uma marca muito boa. Uma marca que tem realmente o material... É um material de qualidade da marca ERC. Eu gosto bastante de vender aqui na loja essa marca, tá? Tanto torneira quanto assento, né? E alguns outros produtos que a ERC fornece. Tá bom, galera? Fica esse vídeo pra vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.